Com a mais gata do jet me deito, beat do moica na track eu levanto, gasos bag Papo do pai ser o homem do ano, com a mais gata do jet me deito, beat do moica na track eu levanto, gasos bag Não vai ser só uma chuva que vai parar estudante, o que vocês querem ver? Sangue! Não vai ser só uma chuva que vai parar estudante, o que vocês querem ver? Sangue! Vou além, é o Ozama, judoprei, até a chuva tá indicando que essa batalha aqui molhou pra você Ei, eu sou a suave mano, sabe que essa é a tortura, esse é o Ozama, eu sou o Osana, porque a minha rima aqui tá nas alturas Quatro versos eu te mato aqui, infelizmente meu mano, cê sabe que agora eu sou MC Mas a minha mãe me ensinou uma coisa, sinceramente minha rima é boa, ela me ensinou pra poder ficar na chuva, mas sair da garoa Falando em chuva, o baile tá uma uva, me manda que eu tô no caminho, eu sei quando a chuva vai cair, eu não sou MC, eu sou Maju Coutinho, e aí? Só tá ligado que eu faço chuve punchline, por isso que eu faço rima, sabe que eu cago na timeline? E beat volta cara, não sei, por isso que eu bato agora quando cê deu palha, o beat pode até não voltar, mas você volta pra casa da batalha E beat volta comigo, então aprende, sabe meu mano, eu já encaixo no beat, esse cara aqui no Goutinho é Maju, mas de Coutinho, eu sou Felipe Ei, você tá tudo bem mano, cê sabe que agora eu vou se conforme, porque eu sou o Felipe Coutinho, lançando a bola onde a cruz já dorme Cê é o Felipe Coutinho na base, só que você vai afanhar pro Osama, cê é o Felipe Coutinho na base, que jogava no Vasco e na minha rima você é Gama, ei É tipo o Vasco da Gama, mas esse cara aqui mal papagaio, só que você é o filho de Zeus, não é Gama, é porque gosta de raio, ei Então tá tudo bem mano, cê sabe que agora eu já sinto minhas dores, no raio, ele Gama, e eu sou compensado por flores Veja como é que eu te bato cara, as imãs boas já tá comigo, ele fala até de papagaio, perdeu a batalha, quer um outro amigo, ei Oooooooooooooooooooooooooooooooooooo Ferio pra passar agora! Oooooooooooo E aí família, por hora a gente rima, quem gostou das rimas do Topre faz muito barulho Oooooooooh Ô Zema Oooooooooooooooooh O Zema 1 a 0! Tudo que vai! Volta! Não tem nada aí Pode beber tudo Essa chuva molhou. Essa chuva molhou. É o que a chuva faz. Vai funcionar. Olha lá, olha lá, os outros. Olha lá, olha lá, olha lá. Vou, 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 vou. Eita porra! Ai, cara! Ai, cara! Ai, 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 ó. Na moral, na moral, na moral. Aí, aí, deixa que eu já volto em cima do beat. Eu vou provar que cê é fraca. É um MC que tem elite. Em cima do beat eu me destaco. A barraca cai, cê perde, faz um barraco. E aí? Por quê? Cê nunca vai entender. Nessa base eu já me revolto. Falei até de barraca, rimando eu sou verdadeiro. Matei um MC que eu tô pique esconteiro. Cê tá pique esconteiro. Só que essa calça cê tá pique esconteiro. Mas ele fala de barraca, essa é a parada. Só que é pervertido. Mulher cê velho com a barraca armada. Ae, então tá tudo bem, cê sabe mano. Sinceramente truta, rima que vai na lata. É que eu sou papagaio, preciso de ombro amigo. Só que cê abre o bico, não teve nada pirata. Na moral, na moral, ae. Cê não vai pegar, rimando eu sou verdadeiro. A calça não é de esconteiro. Eu sou caveirinha, você é o escudeiro. E ae? O que eu faço rima sabe que eu vim te matar. Mas tudo bem, cê sabe que eu tô na moral. O outfit não é de roupa, é de rima. E aqui é tudo original. Na moral, cê manda tudo fortificado. Já leva um toque. Nada a ver, rimando agora. Sabe que eu te amasso. Rima muito foda. Sabe que o freestyle eu faço. Cê não vai entender, você não viu. A sua rima é do Braz. E o seu corpo é Braz. Tempo que sai frio. A minha rima é do Braz. Pode pá, não guardo mágoa. É que eu represento camelô. Só bebo água. E ae? É que eu tô te matando. Quarenta as noites no deserto. Terceiro! 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 Que sincomitado, mas valeu, família. Mano, tô vendo isso aqui, ó. É pra vocês. Tô vendo isso aqui. E aí? Tem que tirar essa barriga aí. Senão vai cair, viado. Vai pra trás aí, ó. Sai daí, sai daí. Vai porra aí, ó. Não, tem que tirar, caralho. E aí? Porra! Isso é estudante! Se não tirar, o bagulho vai cair pra dentro, caralho. E aí? Quem começa? O Tama começa, não responde. Terceiro round, caralho. Liberta! Não, tem que tirar essa barriga. Ele é pronto! Coloca, toi! Tem que tirar esse barriga. Vamos, vamos, vamos. Vamos! Vamos, vamos. Aê! 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 Quem tem flor? Vai matar. Quem tem flor? Vai matar. E quem não tem! Vai morrer! Eu quero ver, eu quero ver Sangue Vocês vão ver, vocês vão ver Sangue Não conheço, você falou de água Por isso que eu os amo, agora te abala Você falou que representa até que não bebe água Você não só bebe água assim como você também fala Vou mostrar um vídeo triste, mano Você sabe que agora é inadmissível Bota o músico na sede, tiros ou tudo da bad Você não acha isso incrível? Aê, então falar pra mim Sinceramente, mano, que agora você leva um tiro Eu falei de deserto, ele não é mula Ele é um camelo, por isso vai pegar corcova vírus Aê, tudo bem Suave que eu até falei de vírus Só que esse cara é Maria Gasolina Então ele vai pegar aqui, coronavírus Ele faz vídeo pra crida e depressão Seu cuzão, por isso que eu quebro no improvisado Meu pai morreu, ele tá tatuado E nem por isso eu deixei de gajar de estado em estado, cara Sabe, isso não me abalou, mesmo assim Eu continuei Você vê como é que eu faço freestyle na batalha Eu cheguei na estudante e agora eu já te matei Tem gente que fala que o dopre tá com depressão Mas tudo bem, mano, um bagulho eu vou te explicar É que eu tive que ficar com depressão E pro fundo do poço pra entender as dores de quem tá lá Pode pá, prazer em revelo Fala que eu bebo água e fala Você não calteia com a boca e fala pelos cotovelos Nada bem, meu pai Por isso que eu bato rimando agora a fé que existe Depois que ele foi pro fundo do poço Esse cuzão deixou até a Samara triste Pô, na moral, né mano, eu te faço, sabe que eu vou te matar Você desceu pro fundo do poço, esse que é o esposo Só que depois que você desceu, Samara saiu de lá Tudo bem, a Samara ficou triste Mais um bagulho, meu mano, que aqui é real É claro que a Samara triste É porque eu desci pro fundo do poço Falei no fob, homem que tá lá é mal Aê Pode pá E sabe que agora você é um cuzão Igual eu já falei, faz igualzinho o Samara Pra ver a realidade da rua, sai da televisão Aê família, por ordem de rima, terceiro round Quem gostou das rimas do Osama faz muito barulho Do Pre Do Pre, próxima rapaz, parabéns aos MC